Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Elaine, da Floramel Kids, e eu vim gravar mais um vídeo de passo a passo pra vocês. O laço que eu vou fazer hoje, que é muito lindo e tá bem comentado hoje, é esse laço maravilhoso aqui, ó. O laço Letícia, que tem essa dobradura aqui, que dá esse destaque lindo no laço. Bem feito, viu, gente? Quem teve essa ideia aqui, foi muito criativa, ficou lindo, maravilhoso. Parabéns pra Letícia, tá bom? E eu vou fazer ele aconchegado, tá? Eu fiz um só, fiz apenas este, e já achei, assim, maravilhoso. Falei, ah, vou fazer um vídeo dele também, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, ok? Vamos lá, então, aos materiais. Eu vou deixar ele aqui do ladinho, tá? Eu vou precisar, eu vou fazer com fita dupla, tá? Eu vou fazer com essa fita aqui e essa, tá? De lorex aqui, mas vamos passar as medidas, né? Vamos lá, vou mostrar pra vocês a medida certinho aqui. Ó, eu vou utilizar dois pedaços com 60 cm da fita número 9, ó, 60 cm da fita número 9, de 40 mm, ok? E vou utilizar também dois pedaços de 64 cm das mesmas fitas, ó, 64 cm, dois pedaços de 17 cm, tá? Um pedaço de fita número 2 para o acabamento, eu vou dar uma medida pra vocês, gente, mas varia muito, tá? Eu nem gosto de ficar falando, porque às vezes é mais ou é menos, eu coloco em média 16, 16 cm e meio, ó, 16 cm, tá? Da fita número 2. E um bico de pato meu já está encapadinho, tá bom? Olha, tem um vídeo no meu Instagram mostrando como que eu encapo o bico de pato, tá bom? Vamos lá, então. Isqueiro, tesoura, dois grampinhos, cola de silicone, eu gosto dessa aqui da Tecbond, tá bom? Alfinetinhos, cola quente e eu vou utilizar também a maquininha similar, que facilita muito, tá? No acabamento também fica melhor, ok? Mas quem não tiver, dá pra fazer sem a maquininha, tá bom? Não é empecilho pra fazer o laço, imagina, de jeito nenhum. Linha e agulha. Vamos lá, então, ao passo a passo. Deixa eu pôr a fita pra cá. A primeira coisa que nós vamos fazer é selar, né? Eu não selei, vou selar as pontas aqui, tá? Porque tá desfiando. Vou fazer primeiro o laço de dentro, depois eu faço a base, ok? Ah, não pega fogo, sua danadinha. Ó, eu vou pegar essa fita aqui e vou fazer o seguinte. Essa aqui, brilhante, vai ficar por dentro, tá? E essa marsala vai ficar por fora. Olha, vou pegar essa fita aqui, gente, é da Cinderela Lurex e essa aqui é a fita Progresso, tá bom? Para laços. Cor marsala. Eu não sei o número, gente, eu não guardo o número das fitas, a numeração. E eu tiro aquele papelzinho que tem a numeração e fico perdida com a numeração, gente. Pra passar pra vocês, mas é a cor marsala da Progresso. Ó, venho aqui no meio, selo, pra marcar o meio. Depois que eu marquei o meio, ó, vou marcar o meio certinho. Tá marcado, tá vendo? Eu vou pegar e vou, essa parte aqui, ó, uma das pontas, eu vou marcar também o meio da largura, tá? Ó, só marcar, só pra ficar marcadinho. Ok? Vou pegar essa, esses dois pedaços de 17 centímetros também. E vou achar o meio com a fita brilhante para dentro. Por que que eu vou pôr ela pra dentro? Porque o destaque que eu quero é dela, tá bom? Olha, gente, tem um mosquito aqui, eu não acredito nisso. Tô fechada aqui no quarto. Ó, marcado, marcado, ok? Já vou deixar essa aqui também, que é da base marcada, tá bom? Eu tô marcando, já marco tudo. Mesma coisa, gente, selo as pontinhas, tá? Venho aqui, encontro o meio, só que da base, a parte brilhante vai ficar pra fora, tá bom? Então, o laço, o laço do meio, né, o laço central, o laço de cima, na verdade, é, a parte brilhante fica pra dentro, que é esse aqui, né? E na base, a parte brilhante vai ser pra fora. Ó, marquei. Venho aqui na pontinha também e marco a minha pontinha. Ó, marcadinho, certo? Então, vamos lá. Essa aqui da base, eu vou deixar um pouquinho pra trás, porque agora eu vou fazer o laço principal. Como que é que eu vou fazer? Eu vou fazer usando cola, viu, gente? Eu vou passar a colinha de silicone pra segurar, pra não ficar escorregando a fita. Minha cola tá acabando. Morando pra... Ai, pronto. Ó, eu faço assim. Coloco aqui no meio certinho, ó. Colei, não passo muito, viu, gente? Só um pouquinho. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar a fita aqui. Vou passar colinha também aqui, ó. Ó, onde eu marquei pra não escorregar só um pouquinho. Venho aqui, coloco no meio certinho, meio com meio, ó. Marcação com marcação, né? Ó. Coloquei, né? Agora, eu vou pôr aqui um pouquinho. Por isso, não pode passar muito só pra segurar, porque a gente vai usar bastante colinha aqui, ó. Ó, vou colocar aqui em cima, marcação com marcação. Ok? Com a fita de... O de brilho é que você quer o destaque aqui pra baixo, ó. Tá bom? Ok, vamos lá, então. Agora, eu vou virar. Virei a minha fita e vou fazer o laço boutique normal, tá? Aqui, eu não centralizei, mas pode marcar aqui também pra achar o meio aqui também, viu, gente? Ó. Fica mais fácil. Mas vamos lá, eu passo um pouquinho de cola aqui também. Só um pinguinho pra não... Ó, venho aqui e coloco no meio da marcação. Parece que tá um pouquinho pra baixo, porque a fita de dentro fica um pouquinho maior, viu, gente? Mas tá no meio certinho, porque eu me baseio o meio com a fita que fica pra fora, tá? Ó, essa aqui também, a gente pode até colar, a gente cola um pouquinho. Ó. Cola de dentro, um pouquinho passando. Sai, colinha. Ó, pode usar o alfinete também, quem não quiser usar cola, viu, gente? Ó, eu sempre faço assim, ó. Eu colo, eu selo, um pouquinho passando, tão vendo, ó? Que aí dá certinho. Agora, eu venho aqui, ó, e coloco aqui no meio. Achei aqui no meio. E ficou assim, ok? Vou tampar aqui, porque senão seca. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou marcar aqui, ó. Marcar. Vou alinhar aqui certinho, deixar certinho. Venho aqui e faço uma marcaçãozinha aqui. Gente, boutique normal, tá? Ó. Faço assim pra fazer o boutique normal aqui também, ó. Marquei. Marquei. Vou dar mais uma vincadinha, ó. Marcadinho, certo? Ó. O que que eu vou fazer agora? Eu vou alinhavar. Eu venho com essa marcação aqui, aí coloco retinho aqui, ó. Certinho. Todo mundo, eu acho que já sabe fazer, né? Ó. Tem que vir aqui direcionado pra essa pontinha daqui também. Venho aqui, ó. Linha de baixo pra cima, agulha, né? De baixo pra cima, ó. Faço assim. Um. Dois. Dois pontinhos. Agora, eu venho e coloco essa aqui por cima, em cima da marcação, viu, gente? Ó. Pra eu continuar o alinhavo, tá bom? Dois, ó. Três. Quatro. Cinco. Tá? Saiu fora. Cinco. Seis. Deixa eu ver se eu peguei tudo aqui. Peguei. Seis. Olha. Ó. Alinhavei. Certo? Tá alinhavado aqui e aqui. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu vou franzir. Ó. Eu venho aqui e vou franzir, ó. Franzir já, ajeitando meu laço. Ó. Tá vendo? Venho aqui. Ou eu volto com a agulha aqui, né? Ou eu posso dar as voltinhas também, tá, gente? Posso dar aquelas voltinhas aqui, ó. Eu vou só voltar com a agulha aqui, ok? Essa parte aqui de cima. Já arremato aqui, ó. Arrematei. Cortei. Vou fazer a mãozinha aqui. Ó. Tá pronto o meu lacinho. Ele vai ficar assim, tá certo? Ó. Assim. Fica certinho. Tá? Agora, eu vou fazer a dobradurinha aqui, ó. Gente, a gente vai pegar... Tá vendo essa pontinha aqui, essa união aqui? A gente começa a dobrar daqui, ó. Onde que encontra aqui as duas fitas. A gente começa a dobrar daqui, ó. Dobra aqui certinho. E vem dobrando até na pontinha, ó. Faz assim, ó. E vem até aqui na pontinha, certo? A gente pode pegar um alfinetinho pra segurar. Ó. Comecei dobrando aqui, ó. Tá vendo? Na uniãozinho... Na união das duas fitas. Venho aqui agora, ó. Pego um alfinetinho. E vou colocar aqui... Pra não soltar. Coloco bem arrumadinho. Ó. Tá certo? Prendi com o alfinete. Tá bom? Olha. Vou fazer do outro lado também. Venho aqui, onde que as duas fitas se encontram. Começo a dobrar daqui até a pontinha, ó. Certo? Já venho aqui, ó. Pego outro alfinetinho. Direitinho. E prendo. Vamos ver se ficou certinho. Ficou sim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu posso vir aqui, ó. Arrumar aqui direitinho. Pegar a minha tesoura e cortar. Ó. Vou cortar isso aqui, vai. Tá vendo? Vem com o meu isqueiro aqui, ó. E selo. Selo aqui essa... Essa parte aqui, ó. Tá bom? Ou eu venho aqui com a minha pinça. Ou qualquer pinça, viu, gente? Eu vou pegar essa aqui, porque essa aqui, ela deixa a minha mão livre. Ó. Travei aqui. Vou ligar a minha maquininha. E venho aqui. Tá dando pra ver, né? Seguro firme. Seguro firme. Seguro firme. Pronto. Ó, gente. Tá vendo? Dá pra fazer das duas maneiras. Tanto com a máquina, quanto sem a máquina. Tirar os alfinetes aqui. Qual que é a diferença? Parece que com a máquina, ela fica mais firme. Tá vendo aqui, ó? Porque eu não peguei a outra fita. Aqui, tá vendo? Aqui já soltou, ó. Tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma colinha aqui. Minha colinha de silicone. Ó. Eu venho aqui. Na parte que eu cortei. Sai e cola. Ó. Passa um pouquinho de cola de silicone aqui. E venho aqui, ó. E prendo aqui. Pra ficar certinho, eu vou deixar segurando com esse grampinho, tá bom? Eu vou até pôr outro. Aqui. Pra segurar direitinho. Vou fazer a mesma coisa com esse lado daqui, ó. 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 Venho aqui. E... Colo aqui. Gente, esqueci que pode passar um pouquinho aqui dentro, ó. Aqui. Dois grampinhos aqui. Ó. Vou segurar aqui direitinho. Vou pôr outra. Outra aqui também. Deixa eu passar uma colinha aqui que eu não passei na outra fita aqui de dentro. Deixa eu ver se tá seladinha. Não, tá seladinha daqui. Não, não tá. Aqui, tá vendo? Aí, eu venho aqui e coloco os meus grampinhos de novo. Ó. E vou deixar secar um pouquinho. Enquanto ele seca, eu vou fazer a minha base. Vou deixar até a cola deitada aqui pra não ficar demorando que eu saio. Como que eu faço? Do mesmo jeito, gente, o botique. Só que a diferença é que agora a parte brilhante vai ficar pra fora. Aqui não ficou, né? Aqui a parte brilhante ficou por dentro. Aqui não. Aqui ela vai ficar pra fora. Certo? Venho aqui, vou marcar o meio aqui também, ó. Que me facilita muito. marcar o meio aqui, ó. Espalho bem. Venho aqui, coloco uma colinha aqui também. A fita de dentro um pouquinho pra frente, ó. Tá? Só um pouquinho. Faço a mesma coisa daqui, ó. Um pouquinho de cola, que saiu bastante porque eu tava deitada. Aí eu venho aqui e deixo um pouquinho pra frente. Só um pouquinho. Aí eu venho aqui. Coloco a minha fita aqui. Coloco a outra fita aqui. Chego pra frente um pouquinho. Chego aqui também um pouquinho pra frente. Pra ficar certinho. Ó. Certo? Agora o que que eu vou fazer? Vou marcar aqui também, ó. Marco aqui. Venho aqui e marco aqui também. E vou alinhavar agora. Venho aqui, ó. Coloco alinhadinho aqui, como eu fiz o outro. Um. Dois. Notem a diferença dos pontos, tá, gente? O laço principal eu faço de cima pra baixo. Aqui, ó. Eu venho daqui pra baixo. Agora, o da base eu começo de baixo para cima. Ó. Já fiz dois pontinhos. Agora eu venho aqui e coloco essa parte aqui alinhando bem, ó. E faço de novo, ó. Um. Ó. Um, dois, três. Agora, quatro. Cinco. Seis. E saio daqui. Olha, tá vendo? Ele fica assim porque eu vou aconchegar. Ele. Como que eu faço? Agora, eu seguro aqui, ó. Firme. E volto a minha agulha. Tá bom? Volto a minha agulha. Vejo se tá certinho. Venho aqui e arremato. Pronto. Agora, como que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. E só ajeitar ele. Certo? Por que que o laço ficou com brilho pra fora, a base? Porque eu quero essa voltinha aqui, ó. Que eu fiz desse aqui. Brilhante. A parte que fica pra fora é a que faz esse efeito aqui, ó. Tá bom? E a que fica de dentro é a que dá esse efeito aqui. Tá certo? Olha, deixei o meu laço já. Agora, eu vou vir aqui. Ó, já colou. Vou soltar aqui. Solta aqui, solta aqui. Eu posso vir com a cola de silicone. Como eu posso também dar um pontinho de cola quente aqui, viu, gente? E eu vou fazer com a cola quente. Mas não pode pôr muito, tá, gente? É só um pouquinho. Tem que espalhar bem, bem fininho. Porque, ó. Olha. Venho aqui. Coloco aqui, ó. Seguro pra não soltar. Ó, venho daqui. Ó, tá vendo? Venho aqui. Coloco aqui também. Seguro pra não soltar. Preso. Olha que lindo, gente, esse laço. Maravilhoso, né? Laço Letícia. Certo? Agora, eu vou aconchegar ele. Olha, eu vou vir aqui. Vou encaixar ele aqui. Será que vai ficar bonito? Essa cor. Simplesmente foi demais. Tô atrapalhada. Como eu tô atrapalhada pra fazer? Como sempre, né, gente? Eu sempre estou atrapalhada. A gente encaixa aqui, ó. Olha o efeito, gente. Meu Deus, que maravilha é essa? Olha, gente. Olhem, olhem isso. A gente arruma aqui direitinho. Aqui direitinho. Já, já a gente deixa o laço prontinho. Olha isso, gente. Agora, eu vou pegar o meu bico de pato, já encapado. Vou ajeitando ele aqui. Olha, gente. Olha. Deixa eu colocar o bico de pato. Em vez de ficar namorando o laço antes de terminar. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu fico. Eu fico aqui namorando o laço antes de terminar. E aí, o que que acontece? Eu esqueço que eu tô gravando e tiro o foco. Gente, eu não coloquei uma colinha aqui. Eu vou por agora, tá? Que eu esqueci. Vou pôr um pouquinho de cola aqui só pra segurar. Meu Deus, que maravilha. Gente, eu tô amando esse laço. A hora que eu vi, eu falei, gente, que laço lindo. O que eu vou fazer? Um pouquinho de cola aqui pra segurar. Um pouquinho. Vem com a minha fita. Ajeito aqui o aconchego. Mais ainda. Passo mais uma colinha aqui. Saiu demais. Outra volta. Um pouquinho grande, eu vou tirar um pedacinho. Eu gastei em torno de 15 centímetros da fita número 2, só que nem sempre, gente, o valor é exato. Então, é melhor tirar um pouquinho mais ou então tirar no rolo. Ó, geralmente, eu faço isso, vou tirando uma peça. Gente, que isso? Olha que laço maravilhoso. Ó, basicamente, nosso laço aconchego está pronto, tá certo? É isso aqui. Será que a gente põe mais alguma coisa? Ou deixa ele assim como está? Eu posso fazer igual eu fiz com esse aqui, ó. Viram que eu coloquei uma pérolazinha aqui, ó. Eu queria pôr uma coisinha diferente. Eu fui pôr um strass, porque eu coloquei com a máquina de aplicar, a aplicadora de pérola. Só que o strass que eu tenho, ele é um pouquinho grande, então, acho que não ficou legal. Aí, eu coloquei essa pérolazinha aqui e eu gostei. Tem como pôr também, gente? Vamos ver isso aqui. Não vai ficar demais. Fica, né? O laço por si só já está bonito. Aí, eu posso vir aqui, ó, com a minha máquina, colocar uma pérolazinha. Tem várias coisas que eu posso fazer. Vamos testar aqui. Posso colocar uma meia pérola aqui, ó. Certo? Posso colocar o strass, só que o strass, ele fica muito grande. Eu acho que não vai ficar legal, não. Posso colocar a pérolazinha, ó. Igual eu coloquei naquele ali. Certo? É só vir com a máquina e aplicar. Vou colocar nesse aqui pra vocês verem como que eu coloquei. Ó. Vou pegar uma pérolazinha. Pérola número 6. Vou colocar o ganchinho. Já mostrei pra vocês como que é, né? Coloco aqui, ó, o ganchinho. Eu tinha a intenção... Eu posso pôr rendinha, gente. É que aqui já tá tão... Esse brilho aqui já tá tão brilhante. Se eu colocar um douradinho aqui, eu acho que pode... Ah, como eu gosto de tudo bem espalhafatoso, vamos lá. Pegar duas florezinhas dessas, tá vendo, gente? A gente compra um metro dessa florzinha aqui, dá pra fazer várias coisas com elas. Vamos lá, né? Vamos lá. Ó. Eu venho aqui... Vamos ver se dá pra eu mostrar pra vocês como que eu vou fazer, né? É que é só encaixar aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar se tá dando pra ver. Ó, encaixei, tá vendo? Agora eu venho e coloco a florzinha em cima de onde eu quero, ó. E eu desço a peça. Vou mostrar pra vocês, ó lá, ó. Eu encaixo onde eu quero. Tá vendo? Venho aqui, ó. Apertei. Ah, gente, olha que meio que ficou. Ah, ficou bem bonitinho. Daqui. E eu vou pôr outro daqui. E aqui. Tá. Tá. Coloquei aqui. Coloco certinho aqui pra não sair do... Aqui. Venho aqui. Encaixo aqui. Opa. Encaixo aqui certinho. Coloco a minha florzinha. Abaixo a pecinha. Até onde eu quero que fique. Está certinho. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tão vendo? Venho aqui. Aperto. Ó. Pronto. E ficou bem fofinho, gente. Olha o laço por si só. Não precisava disso, mas eu adoro essas coisas, né? Aí, a gente tem que deixar aqui tudo certinho. Ó. Olha só que coisa mais bonitinha, meu Deus do céu. Gente. Então, é isso. Está pronto o nosso laço leitice aconchegado. Todo cheio de enfeite. Porque eu adoro enfeite. Eu posso pôr uma de cada lado, gente. Aqui também, ó. Eu vou ver se fica legal. Fica assim. Eu vou pôr uma de cada lado aqui. Tá? Eu vou pôr e mostro pra vocês o resultado. Então, gente. Como eu não sou nadinha discreta. Eu gosto de tudo muito enfeitado. Eu coloquei essa florzinha aqui com uma perlazinha. E achei que ficou muito fofo. Olha isso, gente. Assim, né? Olha como que ficou lindo o nosso lacinho. Olhem. Quem não quisesse colocar aqui, poderia ter colocado aqui também, ó, gente. Dá pra costurar também. Ó. Certo? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo do laço. Que façam muitos laços. Qualquer dúvida ou os comentários estão aí. Podem comentar. Que assim que eu puder, eu respondo. Se ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal. Ativem as notificações. Que assim, assim que sair outro vídeo, vocês serão notificados. Tá bom? Espero que vocês gostem mesmo. Como eu gostei. Eu tô achando lindo, tá bom? E aguardo vocês até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL